A brincadeira do dia, montando uma cadeira. O que seriam essas peças? O que será que vai virar a partir então dessas peças? Vamos ver, vamos entender o que está aparecendo. Acho que por essas laterais a gente até consegue identificar. Tem a ver então com uma coleção que eu já faço há um bom tempo. A escala agora é um sexto, é uma escala maior. Então vamos ver como é que vai ficar. É uma tentativa, é um projeto novo e que eu estou contando com outros profissionais. Então eu simplesmente pedi uma impressão 3D desse objeto, que é uma cadeira. É uma cadeira. Olha só, tem até uma basezinha para que ela fique meio que sobrevoando e tal. Então tem alguns detalhes aqui. Essa cadeira, ela foi impressa pelo nerd de bigode, o Leandro. Então estou contando aí com a ajuda dele, que ele preparou, muito, muito responsável. Então eu acabei falando de um prazo, que era o prazo que eu ia estar em São Paulo. E aí ele conseguiu fazer direitinho, atendendo exatamente no prazo certo. E aí então só para que vocês tenham uma ideia, eu vou projetar aqui. Então são as peças. A gente tem então aqui. Olha como ela fica incrível. Vejam só. Então olha só, aqui já é a montagem. Então eu vou depois abrir as peças todas e realizar essa montagem então da cadeira. Eu espero conseguir. Vamos ver como que vai ficar. E aí então vocês vão acompanhando esse passo a passo e como que vai ficar essa cadeira. Estou bastante ansioso. Espero que dê certo. Também se eu não conseguir, eu vou ter que entrar em contato com o Leandro. Mas acho que vai ser tranquilo. Ele me explicou direitinho. E os encaixes, eles são até que meio que você vai no ritmo. Conforme o encaixe mesmo você vai conseguindo montar. Acho que vai ficar bem legal. Estou bastante animado. Amanhã chega o Xavier em si. E aí então, que é uma peça que eu comprei. E aí então já pegando ele, já faço o teste na cadeira. Para ver se ficou bacana e tal. Com certeza vai ficar. Eu adorei. Achei que ficou muito bom. Então vamos ver como que vai ficar a montagem. Então, seguindo aqui no vídeo, a gente já tem um pouco de ideia de como que vai ficar. Vamos lá. Bom, legal da impressão 3D feita especialmente pelo Ned Bigode. É que a gente vê o profissionalismo. Vejam só. Cada peça embalada. Isso é muito legal. Então faz toda uma diferença. Então a gente não está falando de uma empresa especializada em brinquedos que prepara e vende. Então a gente está falando de uma pessoa que começou a fazer esse trabalho em 3D. e que tem feito muito sucesso, especialmente com o Thunder Tank, o Granami, né? O Thunder Tank dos Thundercats e o Granami do He-Man. E aí a gente vê outros produtos como essa cadeira aqui do Xavier. que eu estou muito animado e ansioso. E aí a gente vê o cuidado dele embalar peça por peça, não é só entregar a peça, né? Então muito profissional, muito legal. Estou muito satisfeito, muito feliz com o resultado. E aí então vamos agora cortar essas partezinhas, abrir todos os saquinhos e começar a montagem. Bom, então agora todas as peças já foram abertas, né? Então já fiz aqui a abertura. E aí agora eu vou retirar completamente do saquinho e começar a montagem da peça. Pronto, então tudo removidinho. E aí então eu vou começar o encaixe. Vou encaixar então todas as peças. Aí eu vou mostrando conforme ela vai tomando então mais forma da cadeira. Não vou fazer a colagem por agora, mais pra frente talvez. Eu vou ver se há necessidade mesmo de colar. Mas a princípio eu vou deixar ela apenas encaixada pra gente ter uma ideia. E pra fazer medição depois com o boneco dentro, né? Pra ver como que fica. Bom, temos uma participante especial aqui. Durante o processo ela não se aguenta de curiosidade. É a Mary. Olha só. Desfilando. Ela não aguenta de curiosidade. Ouviu o barulhinho e já veio correndo aqui. Mas continuando. Ficou tímida, foi embora. Olha só. Então peguei a base, encaixei essa parte e agora a parte lateral. Então a gente já tá vendo que tá tomando forma, né? Então agora eu vou pôr a parte de trás. E aí a gente vê como que ela vai tomando a forma. Muito bacana. Já tá começando a ficar com a carinha mesmo da cadeira clássica da animação do Professor X. Pronto. Agora encaixei. É legal que ao encaixar, ó, já dá a sustentação. Olha como ela fica. Então já deu a sustentação, já ficou aqui firminha, né? Então especialmente essa parte aqui, ela tava mais tombadinha. Aí quando você encaixa, ela já dá uma certa firmeza, né? Então vamos continuando. Bom, encaixei essa pecinha aqui, né? Coloquei ela aqui na parte de trás. Agora virando, ops, já fiz aqui uma besteirinha, peraí. Então é só o encaixe mesmo, né? Então eu vou encaixar de volta pra gente colocar o assento. Olha que legal. Pra formar a cadeira, né? Então é assim, a gente encaixa ele aqui. Olha que bacana, ele até é meio brilhante. Achei muito bonito. Pra daí fazer o encaixe, então, da cadeira, o assento, então, onde vai ficar o Professor Xavier. Pronto. Já fiz o encaixe. Então, só pra ter uma noção. Aí agora vem a outra parte, que é a parte do assento, né? Que eu tô ainda tentando investigar como que ele vai ficar, né? Que é essa peça aqui. Então, vamos ver como que ele vai ficar no encaixe. Eu tô, tipo, brincando de Lego. Aonde o pininho encaixa, eu tô encaixando. Eu espero estar fazendo certo. Vamos ver no que vai dar. Bom, então, fiz o encaixe. Aí é óbvio, né? O ideal é que você colhe pra que fique mais fixo, né? Então, eu prendo aqui, eu prendo essa pecinha aqui. E aí eu coloquei essa outra peça, né? Que é encaixadinha aqui também. O ideal seria colar. E aí a parte de cima, que eu vou colocar aqui, pra fechar a cadeira. Ó. Aí ela encaixa. Olha que legal. Então, deixa eu dar o encaixe aqui, com duas mãos, pra ficar bem feitinho. Pronto. Olha só que legal que ela fica. Então, agora, tá totalmente encaixada, né? Então, só pra ter uma ideia. É tudo no encaixe, né? Ainda não colei. Depois eu vou ter que colar, ó. Tá vendo? As peças, elas se soltam. Então, colando, ela vai ficar perfeitinha. E olha que jóia, que bacana. Então, eu vou colocar ainda mais alguns acessórios, né? Que veio, tipo aqui na parte lateral, né? Essa partezinha que fica aqui, que eu vou colocar. Pra daí ter a finalização da peça. E aí depois, obviamente, eu vou passar cola. Vou colar a parte de baixo. Deixar só essa removível, essa parte de cima, essa tampa. E aí encaixar o boneco. Quando ele estiver, então, já pronto. Quando ele estiver em mãos, na verdade, pronto, ele já tá. Então, é basicamente isso. Acho que vai ficar bem legal. Parece, não. Parece, gente. Nem vem. Parece que a Mary gostou da cadeira. Gostou, Mary? Ficou bonita a cadeira? Hein? Olha aqui, ó. Ficou bonita? Fala pra mim. Gostou da cadeira? Olha que legal. E aí, então, coloquei os frisos laterais. Ela tá querendo entrar. Coloquei o acessório embaixo pra ela ficar flutuando. Olha só. A Mary tá bem interessada, inclusive. E cá ficou. O bom é que a escala um cesto, a gente já vê como que um gatinho, essa gatinha linda, fica do lado. Olha só. Não é pra comer isso. Isso não é pra comer. Não. Ela quer acessórios finais. Ela tá bem curiosa. Mas olha que legal. Então, dá pra gente ver como que fica. Bom, a gente tenta, na verdade. Não é, gatinha? Bom, ela desistiu. Ela não quer me deixar mais gravar, como vocês podem notar. Vamos pra lá. Eita, nós. E aí, então, dá. Bom, é isso. Essa é a vida de gato. Ela faz o que ela quer. Ela sobe onde ela quer. Não importa. Então, voltando aqui, olha que legal. Então, tem essa base, né, que faz realmente a sustentação pra que a cadeira fique como se ela estivesse flutuando. Então, ficou. Gente, olha, ficou incrível. Eu tô muito feliz com a peça, né? Achei que ficou realmente do jeito que eu queria. E agora, então, estamos aí com a cadeira clássica da animação. Então, ficou realmente muito jóia. Isso porque eu ainda nem colei e ainda nem coloquei o boneco, né? Que vai ficar ainda mais incrível. Mas já dá pra ter uma ideia de como ficou a peça. E olha que linda. Isso tudo é a impressão 3D. E olha agora por trás. Então, ficou realmente muito jóia. Os detalhes aqui dessa partezinha, né? Ó, em preto. Então, dando o destaque aqui, né? Pra cadeira. Então, realmente ficou muito bonita. Ela não está colada, como eu disse. Então, tá toda encaixada. E aí, mais pra frente, então, eu faço a colagem pra ela ficar fixa, né? Porque eu não vou mais desmontar. Ela é feita até separada pra quem quer pintar. Mas eu tô achando que eu não vou pintar, não. Eu gostei muito desse acabamento, da própria cor. Eu acho que fica mais com cara mesmo de fábrica, né? Que veio desse jeito e tal. Eu acho que fica bem legal. Eu até ia usar a tinta automotiva, mas eu tô achando que eu vou deixar desse jeito. Porque eu gostei muito do resultado, né? Então, como eu disse, ela tá só encaixada. Tanto que eu tô tentando virar assim, bem devagarzinho, pra não desmontá-la, né? E aí, então, a gente tem uma visão aqui, ó. 360 da cadeira do Xavier. Olha que legal. Então, realmente ficou lindona. Muito legal. Bom, então, finalizando aqui, só pra ter mais uma visão, né? Dessa cadeira incrível. E eu digo, a impressão 3D, ela veio pra ficar no mundo do colecionismo. Porque, realmente, olha que bacana. Então, pra quem quer customizar, pra quem tá trabalhando aí em projetos, pra poder desenvolver, né? As peças que você deseja e tal. Então, como muitas vezes não são lançadas, então, a gente fica refém, né? Ou trabalhando com a criatividade, pra poder produzir a sua própria. Mas nada se compara com a impressão 3D. Realmente, pro mundo do colecionismo, é a melhor coisa, né? Então, realmente, veio pra ficar, pra ajudar aí os colecionadores a realizar o sonho de montar o próprio personagem, né? Então, nesse caso aqui do Professor X, eu vou deixá-lo. Apesar de vir com a cadeira, né? Que é a cadeira do filme, eu vou deixar ele com a cadeira da animação. Então, vai ser uma customização bem legal. E é isso, então. Então, tá aqui, né? Mais essa visão, então. Mais uma noção dessa cadeira do Xavier. Olha que linda. Muito jóia. O detalhe tá realmente muito bonito.